Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Pai, e aí, o que nós vamos fazer nesse final de semana? E aí, tudo, o que tu vai fazer nesse final de semana? Pai, Ronaldo, pra eu começar o final de semana com o pé direito, eu vou ir pra Plant Dance. Ah, e não pode esquecer, as damas estão liberadas até a uma hora. E tu, Larissa, o que tu vai fazer nesse final de semana? Olha, Luciano, no sábado eu vou acordar cedo. Eu vou ir pra praça porque eu acho que tem feira de adoção do Amigos do Bem às 9 horas. E aí, as gurias vão estar ali pela praça. E de tarde vai ter brechó. O brechó também vai ser do Amigos do Bem pra ajudar os cachorrinhos que precisam. Então, eu vou lá comprar umas roupinhas, ver o que que tem e ajudar o pessoal do grupo. E tu, Ronaldo, o que que tu vai fazer esse final de semana? Ah, esse final de semana eu fiquei em dúvida. Eu não sei se eu vou lá no baile de sindicato, lá no Tio Duda, vai ter a banda Melodia. É muito boa essa banda. E também, mais tarde, depois vem lá no Planet Dance. Também é muito boa lá, por volta lá, porque umas duas horas vai a carreira. A festa vai e tá boa. Banda Melodia, no sindicato, e depois Planet Dance. Até a uma eu entro de graça. Tá certo, esse final de semana acho que vai ser... Vai ser agitado. Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer. Uê, uê.